Estamos chegando ao santuário de Fátima, olha que de coisa linda, veio aqui, olha eu chegando lá, olha que lindo, estamos caminhando para o santuário de Fátima, a Vanessa está só olhando, hoje ainda tem pouco, aqui essa praça costuma lotar muito, 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 essa faixa aqui para o pessoal que faz isso, que está fazendo aqui, olha, essa faixa é para o peregrino que vai pagar promessa de joelhos, aí até lá dentro do santuário, tem mais peregrino pagando, promessa, e o pessoal vai, que a promessa é até o altar de joelhos, estamos vendo Fátima, que é o santuário, antigo e principal, lá em cima, estamos bem perto, aqui já é gente voltando da promessa, a gente faz a promessa de ir e de volta, então, a música do hino, a música dos pastorinhos da covaderia, a música da covaderia, Então, veja esse cheiro de... Olha, está tendo missa. Não é uma missa assim, não, porque... Não está já noite. Vânia, está tendo missa. Eu sei, mas não é raciocínio. Não tem que correr, não tem que correr, não. É bastante gente. É, é... Como eu vou dizer, é um... É um sonho realizado. Está chegando aqui ao próximo... e ao ao santuário chegando bem próximo e aí que lindo eu vou lá dentro do santuário eu vou entrar no santuário agora, vou desligar um pouco depois eu mando mais alguma coisa